Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui gravar o vídeo do meu material escolar de 2016 Eu perguntei pra vocês se vocês queriam esse vídeo No meu vídeo de o que tem dentro da minha bolsa do dia a dia Vou deixar aqui nos cards Se você ainda não viu, clica aqui e assiste que tá muito legal E eu perguntei lá se vocês queriam ver esse vídeo aqui E vocês responderam nos comentários que sim Então, aqui estou eu Eu vou mostrar pra vocês o meu material escolar da faculdade Então, não é da escola, da faculdade Mas, enfim, eu acho que é material escolar Se você é novo aqui no canal Não esqueça de se inscrever Eu vou deixar por aqui pra você se inscrever E também tem um botãozinho vermelho aqui embaixo É só clicar nele pra sempre acompanhar todas as novidades que tem por aqui Fiquem em gostei Antes de assistir o vídeo, antes de você fechar essa janelinha Pra já deixar registrada aqui Vou deixar pra vocês a minha mochila Que eu amo essa mochila É uma nova, é um modelo antigo Mas eu acho que ainda vende Não consigo me desapegar dela E eu não acho nenhuma outra mochila que eu ame tanto quanto essa Essa aqui Não sei se vocês vão conseguir ver Ela tem duas orelhinhas Ela é um camurcinha, assim Ela é de ursinha E aí, pode ser que pensar que não combina com muita coisa Mas combina com muita coisa Eu acho ela super minha cara Eu não sei No imaginário, ela já tá começando a sair as coisas Porque eu tô falando, ela é bem antiga Só que eu não consigo me desapegar dela Então, essa é a mochila que eu estou usando Que eu vou usar esse ano Vou começar mostrando pra vocês o que eu falei Que eu ia mostrar no vídeo Que era o meu estojo Esse estojo aqui é da Papel Craft Eu disse pra vocês E eu achei super fofo Porque ele é de abacaxi Eu vou mostrar pra vocês as minhas canetas da Estabelo Estabelo ou Estabelo? Não sei Essas canetas E as que são as minhas preferidas Que é preto, rosa Preto e rosa são sempre as minhas cores mais preferidas São as cores que eu mais gosto E eu acho que fica super fofa essa combinação Então eu sempre uso meu caderno Eu gosto do caderno bonitinho Arrumado Com cores Isso me ajuda a estudar Tem essa azul Que eu também amo azul Eu acho essa aqui linda E marrom Que não sei porquê Tem essa marrom Que não faz muita diferença E o amarelo nem aparece Essa amarela aqui Eu adoro Porque eu gosto de deixar o caderno bem coloridinho Porque isso me ajuda muito a estudar Quando é uma coisa assim Muito confusa Eu não consigo nem ler direito Então eu marco tudo Marco os pontos importantes Tem uma régua Essa régua veio no Kinder Ovo Mas essa régua me salva muito Porque ela é pequenininha Cabe dentro do estojo Eu carrego essas canetas Duas azuis Uma preta Porque meu problema De marcar as coisas Sempre E essa outra caneta Aqui também Que ela é fofa Eu acho ela bonitinha Mas eu tenho pena de usar Eu acho bonitinho Estou hoje por dentro Eu não mostrei né Ó É assim Com fundo Vermelhinho Rosa Tem Dois negocinhos De grafite Eu sou uma pessoa exagerada Gente Vocês estão percebendo Essa borracha Que eu acho fofa Aí eu não uso ela nunca Mas eu acho fofa Eu acho que também é da Imaginário Borracha Normal Da Flávia Castel Tem um Leak paper Vocês falam corretivo Branquinho Ou leak paper Porque Eu falo Leak paper Minha amiga fala corretivo E eu já ouvi falar Gente falando branquinho Eu não sei qual é o certo De falar Mas eu falo Leak paper Normalmente Eu tinha que me escrito Leak paper E eu sempre ficava usando Minha amiga com isso Mas tá escrito corretivo Então Espero que ela não veja esse vídeo E um mini Como é que chama isso? É... Meu Deus Grampeador Um mini grampeador Agora Outras coisas Meus caderninhos Eu tenho um caderninho Que são as coisas do blog E aí eu levo ele Pra vários lugares Principalmente Pra faculdade Quando tem alguma ideia Eu anoto Eu anoto todas as ideias Aqui No caderno Ó Ele é assim E ele foi muito baratinho Gente Eu acho que esse caderno Custou 10 reais Foi alguma coisa assim Foi muito baratinho E eu anoto alguns compromissos O que eu tenho pra fazer O que eu tenho pra fazer do blog Os vídeos que eu quero colocar Enfim Toda a minha vida aqui Do blog Tá aqui Esse caderninho aqui Que tem a estampa de Londres E aí aqui eu anoto algumas coisas assim Que eu quero fazer Alguns posts também É uma coisa meio confusa, né? Porque tem a anotação aqui A anotação aqui A anotação nos dois Mas aqui eu prefiro pra botar vídeo E aí aqui eu vou anotando Algumas coisas assim Que eu preciso estudar, sabe? Eu anoto mais os vídeos Que eu quero gravar Porque se eu anoto Naquele bloco de notas do celular Eu nunca lembro Que a ideia tá lá, então E aí eu escrevo todos os vídeos Que eu tive a ideia Todos os vídeos Que eu gostei Pelo mês Ó, não sei se vai dar pra vocês verem Tá tudo aqui escrito Eu vou escrevendo tudo E vou dando checkzinhos assim Nos que eu já botei E tem Minhas pastas Com vazias Porque Tô voltando nas aulas agora Mas Essa aqui é uma menorzinha Que cabe em papéis assim Pequenininhos E por último Aqui O meu caderno E eu só tenho um caderno Esse aqui é bem grande E assim Eu amei comprar esse caderno Porque Ele tem as folhas muito espassadas Ó Esse é o caderno Vem escrito Seja feliz Hoje E ele é da papel craft Também Eu acho ele super bonito Então olha Ele tem uma Coisa assim Meio Como se fosse Papelão Né Mas eu acho bonito Aí vem com essa divisória Aqui Já tem coisa Tipo Cadade Aqui Aqui Já escrevi coisas Porque A pessoa não sabe se que é a ordem E aí vem assim Ó Tá vendo Não sei se vocês vão conseguir ver Tá vendo Que tem algumas coisas mais destacadas São as mais caretinhas A folha dele é bem grande As linhas são bem largas E ela começa aqui em cima Então Cabe muita coisa aqui Meio essa estampa E eu achei que combinou muito com O meu estojo Olha Super fofo Tem algumas coisas aqui Deixa eu ver Tem Post-it Que não é post-it É De outra marca É tipo post-it né E aí aqueles pequenininhos assim Que é ótimo também Pra botar no caderno No livro E um celular Que eu não uso Também fica aqui Porque a vida não é tão glamourosa Quanto parece No Instagram E a gente anda de ônibus E a gente anda de metrô E a gente anda De transporte público E aí eu uso Esse celular Ao invés do meu Então é isso pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você tiver algum vídeo especial Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu vou amar fazer Não esqueça de se inscrever aqui no canal Pra sempre acompanhar todas as novidades E ficar por dentro de tudo novo Que tem por aqui E também vou deixar minhas redes sociais Aqui embaixo No box de informações Pra se vocês quiserem acompanhar Seguir no Instagram No Snapchat E tudo mais E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau